Olá, meus amores! Tudo bem? Tudo ótimo! Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um assunto muito interessante que tem muita gente querendo saber sobre questões orais, questões da boca, da microbiota oral. E hoje eu vou falar sobre três probióticos incríveis que ajudam em muitas coisas na boca. Para candidíase, quelite, gengivite, bafo de onça. Bom, um monte de coisa. E eu vou ajudar vocês aqui e vou mostrar pra vocês esses probióticos orais sensacionais. Tá legal? Então, só que antes disso, eu queria falar pra vocês. Eu estou fazendo um concurso. Nós ultrapassamos os 20 dos seguidores aqui do canal. Eu fiquei muito feliz e eu resolvi fazer um concurso. Eu fiz um vídeo explicando pra vocês o concurso, mas deixa eu dar uma resumida rapidinha aqui pra você participar. Então, vamos lá. Os premiados vão ganhar um kit completo de três meses. Três meses de colágeno. São três vidros de colágeno pra três premiados. Além de um suplemento vitamínico sensacional. E o principal, o prêmio principal é o meu tratamento completo para deixar o seu intestino saudável. É um material muito vasto. Completíssimo. Que vai mudar a sua vida. É tudo que tem no canal. Tudo que tem no meu blog. Mais um monte de informação. Você vai amar resumida e organizada pra deixar você com a saúde perfeita. Com a sua imunidade lá em cima. Com o seu intestino nos trins. Vai arrasar, gente. Vai ficar top. Você vai ficar... Nem vou falar mais. Bora lá. Vamos ao que interessa. Vamos falar agora sobre os três. Três probióticos orais. Sim, probióticos orais. Quem não viu meu outro vídeo falando sobre probióticos orais, fique sabendo agora que existem, sim, probióticos orais. Que ajudam muito a sua microbiota oral. Microbiota oral? Como assim, Karina? Sim, meus amores. Você tem uma microbiota intestinal. Não é verdade? As bactérias boas, e as bactérias ruins, formam a sua... Aí de fungos também. Lá tem tudo na microbiota, né, gente? É aquela mistureba, um monte de coisa. A sua microbiota é composta de um monte de bactérias do bem, do mal. Fungos. E tá todo mundo lá convivendo bem. Até que um dia acontece uma desbiose. Hum, o que é uma desbiose? É um desequilíbrio entre as bactérias do bem e as bactérias do mal, certo? E aí você tá lascado porque o seu intestino fica ferrado. Certo? Porque as bactérias do mal, por algum motivo, nós já falamos muito sobre isso aqui, estresse, alimentação errada, excesso de açúcar, medicamentos, antibióticos, enfim. Qualquer coisa pode causar esse desequilíbrio lá na sua microbiota intestinal, na sua flora intestinal, que acaba acabando com as suas bactérias do bem. E as bactérias do mal ficam lá fazendo a festa e acabando com a sua saúde. Pois é, meu amor. Então, mas isso pode acontecer na sua boca também. Aliás, pode ser um reflexo, como eu já falei aqui pra vocês. Isso aqui é um cano que vai aqui e começa a acabar lá embaixo. E bom, como aqui é a porta de entrada, o que acontece aqui no seu intestino é um cano. E aí, sobra pra sua boca também. Então, normalmente, quando você está em uma desbiose intestinal, a sua língua fica branca. Também rola um desequilíbrio na sua boca. Ou seja, rola uma desbiose na sua boca. Tem mais bactéria ruim do que bactéria boa. E o que acontece? Cara, pode dar candida, fungo. Hum, aquele sapinho é isso? Sim, meu amor. Aquele sapinho é isso. É aquela desbiose na sua boca. Quando as bactérias do mal estão em maior quantidade na sua boca, então dá sapinho, dá aquelite, aquela coisa aqui na boca. Eu já dei várias dicas. Aliás, eu vou deixar os vídeos aqui, porque vocês vão adorar. São dicas sensacionais pra acabar com aquelite, com a boqueira e com sapinho. Mas hoje eu vou falar sobre esses probióticos orais, que além de servir pras questões de otite, tem um aqui que serve só pra isso, otite sinusite. Que tudo isso tá relacionado com o seu intestino. Pois eu tenho um vídeo também falando sobre isso, explicando tudo que você vai entender. Vou deixar aqui, gente, como eu já falei nesse canal. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, eu vou mostrar agora esses três, três probióticos orais que vão ajudar a equilibrar a sua mucosa oral. Então, se você tem sapinho, boqueira, que chama aquelite. O nome técnico é aquelite, tá? O nome científico, desculpa. Então, se você tem sapinho, boqueira, aquelite, língua branca, mal hálito, otite, sinusite, rinite. Tudo a ver com o desequilíbrio da sua microbiota oral. Você tem que tratar o seu intestino. Sim. Por isso que você vai, depois, querer saber do meu tratamento pra sua desbiose. Certo? Beleza. Você vai querer saber. Mas, enquanto ele ainda não está no ar, que o premiado principal ainda não ganhou pra você ganhar também, entendeu? Você vai aprender sobre esses três probióticos que vão te ajudar a resolver essas questões de desbiose oral. Incrível e sensacional. Bora lá. Número 1. Esse aqui, chama Orobiotic Danal. Ele promove o equilíbrio das bactérias do bem na sua boca. E ele é focado, tem uma cepa focada em ouvido, nariz e garganta. Então, se a sua microbiota oral está saudável, é mais difícil você ter alguma questão de ouvido, nariz e garganta. E essa bactéria do bem aqui, chama Blis K12. É um estertococcus salivarius. Então, este probiótico é focado nisso. E ele tem um bilhão de micro-organismos vivos e uma única cepa focada nisso pra reequilibrar a sua mucosa oral. Número 2, que também é muito todo bom. Então, esse aqui, ele é especialmente pra deixar o hálito fresco. Ele também ajuda as gengivas, deixar as gengivas saudáveis. Porque quando a sua gengiva está sangrando, não está saudável, tem bactéria do mal ali. Tem muito mais bactéria do mal do que do bem, beleza? Então, você tem que cuidar disso. Então, isso aqui também resolve as questões de boca seca. Eu já fiz um vídeo falando sobre como resolver a questão de boca seca. Isso aqui também ajuda, beleza? E também a questão de imunidade. Óbvio, quando você está botando mais bactérias do bem, você está melhorando a sua imunidade. Isso vale pra qualquer probiótico. Então, eles estão só sendo redundantes aqui, mas beleza, não tem problema. Esse aqui você toma antes de dormir, depois de escovar o dente, tá? Aliás, todos esses tem que dissolver na boca, tá, gente? Bota na boca, deixa dissolver e depois você não come nada depois. De preferência à noite, porque aquele negocinho fica na boca por mais tempo. Quanto mais tempo as bactérias do bem ficarem na sua boca, melhor. Então, é uma cápsula que você põe na boca e deixa dissolver. Não é para beber com água, para engolir. É para desmanchar na boca, beleza? Este daqui tem sete cepas. Sete cepas. E tem seis bilhões de micro-organismos vivos numa cápsula, beleza? Muito bom também. Este daqui também é para a boca, beleza? Ele é mastigável. Ele tem doze cepas, doze cepas e três bilhões de micro-organismos vivos. Ele também serve para as questões orais, para equilibrar a sua microbiota oral. Acabar com o sapinho, com a gengivite, com a língua branca, com o bafo de onça. E, além de tudo, ajudar a evitar que você tenha otite, rinite, sinusite. Todas essas ites, porque, com certeza, se isso aqui está infectado, quer dizer que as bactérias do mal estão em maior quantidade, que as bactérias do bem, o que não é nada, nada bom para a sua saúde, certo? Então, esses probióticos vão ajudar você a melhorar essas questões alérgicas aqui, essas questões fúngicas aqui na boca. Então, você pode usar qualquer um desses três. Vamos recapitular rapidinho para vocês. E, antes disso, eu quero lembrar a vocês que vocês não esqueçam de assinar o meu canal e participem do concurso para ganhar três meses. Três pessoas vão ganhar três meses de colágeno. E uma pessoa vai ganhar uma super vitamina e um grande Felizábio vai ganhar meu acompanhamento completo e meu tratamento completo para tratar a sua desbiose intestinal, ficar com a saúde sensacional e a imunidade lá em cima. Beleza pura? Então, vamos lá? Esses são os três, os três probióticos orais que eu recomendo para vocês, para vocês terem uma microbiota oral saudável, acabar com bafo, candidíase, quelite, boqueira, sapinho, bafo. Tudo isso, um minuto. Beleza? Beijo no coração. Ah, gente, tem que tomar, não é uma vez, tá? Tem que tomar o vidro inteiro, que é um tratamento de mais ou menos um mês ou mais e até continuar se você não tiver melhora logo no primeiro mês. Você pode tomar até mais de um mês, ok? Beleza? Não tem problema. Beijo no coração. Eu espero que vocês tenham gostado dessa informação. Deixe um like aqui e assine o meu canal. Até o próximo.